OAB monitora se justiceiros são investigados com empenho. Joyce Copstein. A Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás está acompanhando as investigações de casos envolvendo os chamados justiceiros, suspeitos de agredir criminosos no Estado. Segundo o presidente da entidade, Henrique Tiburcio, o objetivo é averiguar se os crimes praticados pelo agredido e pelo agressor são apurados com o mesmo empenho. Apenas nesta semana, a capital, Goiânia, registrou três casos de justiça com as próprias mãos, envolvendo um jovem de 15 anos, um homem de 21 e um suspeito de roubar uma casa. Para Tiburcio, esse tipo de resposta é até compreensível, porque a sociedade está afuada e sente falta de políticas públicas de segurança, da justiça e da lei. Mas ele salienta que a atitude só contribui para aumentar a violência na cidade. As condutas delas é tão criminosas quanto a do crime que elas pretendem proibir. Isso você só aumenta as estatísticas de criminalidade. E isso é ruim para toda a sociedade. É preciso exigir do poder público e confiar que as leis têm que ser cumpridas. As ocorrências em Goiânia aconteceram depois com o menor, com passagens na polícia por roubo e curto, foi amarrado em um poste no Rio de Janeiro no mês passado. Casos semelhantes foram registrados em Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina. Já em Brasília, um jovem de 18 anos, confundido com um ladrão, foi espancado em uma festa de pré-carnaval quando voltava de uma prova de vestibular no último domingo. Agência Rádio Web com informações de Goiás, Joyce Koppstein. Muito obrigado, Joyce, meu carinho para você, 10 e 50. Ô, da boca, bom dia, querido. Fala, meu querido, já estamos aí, estamos te aguardando. É, não, o meu representante já está aí, viu? Quem está aí? O Vinícius. Ah, então está bom. Meu querido, me diga uma coisa, grande animação reunindo que público hoje, mais ou menos? Ah, 30, 40 mil pessoas. No, na, 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 na hora do desfile, né? Exato, exato. Mas, mas, durante o dia, passam em torno de 80 mil pessoas. Vem, fica o povo, sai, volta. Paulinho, quem é que será, é, quem é que será homenageado este ano? Este ano é o Torrado e o Mendes. Grande Torrado, grande. Torrado é um grande esportista. Mas foi o maior é... Este é o mundo da... A fita por ar. Claro, eu sei, não, eu conheço, mas o Torrado, o joga... O Torrado participava de qualquer... O Torrado foi um grande esportista. E participava de qualquer esporte. Paul, Gulli, a Tlepia, ele fez tudo. Torrado, pé. Ele só não vendeu Torradinho, né? Torradinho, é. Grande atração, Calibrina, dando o recado certo aí na música. Calibrina, a banda furiosa da Protegente da Princesa e o Paulinho da Mocidade. E a turma do concurso do Berdilhão já está preparada aí? Está tudo preparado. O vosso está sendo preparado, daqui a pouco inicia. Valeu, então, Paulinho. O pessoal só está bebendo água mineral, né? Eu estou tomando uma cervejinha. Vou tomar duas, três só. Só, né? Depois eu vou começar a organizar, aí eu não tiro mais. Querido, um abraço grande. Um abração, Pati. Obrigado. Esse Paulinho Abraão, Boca, que é o... Daí, Arraso, se não me engano, é o vigésimo segundo ano já. Vigésimo segundo ano do Berdilhão do Boca, dando o recado certinho, certinho. Nós vamos, antes do Guarujá Mulher, que vem aí com a nossa repórter francesa, que é o Eugênio Luiz. 10h53, uma musiquinha romântica para a gente terminar o programa de hoje. Vamos dançar, gente. Vamos dançar. Eduardo Laje e Orquestra.